Então eu vou fazer aquele vaso pessoal, foi usado uma garrafa dessa daqui de amaciante. O que eu fiz nela? Eu cortei essa parte aqui, que é justamente a parte de cima do bodô. Ficou assim, aí na sequência eu cortei os tecidos e usei cimento a gosto e fiz aquela nata para envolver todo o vaso, o que eu vou fazer agora? Vou fazer agora o furo daqui para encaixar justamente essa parte aqui, ficar assim, só que eu vou tirar isso daqui, aí eu vou furar aqui e volto com isso aqui pronto para encaixar junto com vocês, certo? Então já está aqui pronto, aí aqui já está o encaixe, vai ficar assim e eu vou... aí eu vou preparar a massa, a massa não, a nata de cimento, tecido, já com ele envolvido para começar a trabalhar com vocês o vaso, certo? Vou botar aqui os coletores envolvidos, só fazer isso. sem muita ordem, vou pegar aqui, marcar bem o banheiro, o seu garrafão e vamos só... enrolar, enrolar, enrolar porque o acabamento melhor é quando vai modelar o desenho, alguma coisa que você queira. é assim que eu faço o desenho do meu trabalho, eu tento fazer o mais fácil, o mais prato, para que vocês consigam me acompanhar. pode deixar lisinha, coloco aqui para dentro, pessoal, se quiser, ó. Sempre esperando 24 horas para a peça secar, não precisa correria nenhuma, não precisa correria, porque a pressa é inimiga da perfeição. E agora está aqui, ó, a parte que nós vamos encaixar aqui. Passar aqui a peça, colocar aqui, puxa da lei, puxa da cor, puxa lá. Trazer a peça para cá e virar ela aqui. E aqui, ó... Quem tiver prendedor de roupa, normalmente vocês podem prender por aqui. é o que eu vou fazer, né? Nesse momento agora, só vou terminar aqui, mas para vocês verem como fica. E essas babinhas que sobram, as natas que soltam o cimento, vocês vão ajeitando, colando, colando, certo? Vou colocar aqui só os prendedor para vocês verem como vai ficar. Aí eu cortei uma tira a mais, ó. Está aqui já os prendedor. Então, gente, eu gaguejo muito e vocês vão entendendo. Ah, meu Deus, mas dá para vocês entenderem as coisas, graças a Deus. E aí a tira é para cá. Segura aqui. E vamos enrolar. Vai ajeitando, ó. O melhor acabamento é quando a gente vê ele seco, né? Que vai colocar ele a massinha. Então, é basicamente isso aqui. Certo? Aí vamos aguardar por 24 horas para a gente começar a trabalhar com ele depois de seco. Olá, pessoal. Olha lá como fica o nosso vaso depois das 24 horas. Vamos tirar aqui os prendedor de roupa. Aqui quem quiser passar o tecido também pode. Eu não vou passar porque eu estou fazendo esse vaso só como demonstração para vocês fazerem em casa melhor, entendeu? Aí aqui ajeita. Olha o dedo como ficou. Eu vou cortar isso aqui, ó. Vou cortar toda essa parte aqui. Então, gente, vamos preparar a massa. Vamos usar dois copos desse aqui, ó. 250 ml de cimento peneirado, cimento peneirado, ok? 2 por 1, mas que a outra parte é de rejunte, certo? Na mesma quantidade, na mesma proporção. Mesmo pouquinho. Vou botar 3 colheres de cola de sal. Vou botar 3 colheres de cola de sal. Vou botar aqui um pouquinho. 2 colheres de cola de sal. 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 Esta massa também é uma massa muito boa para modelar. Aí vamos colocar aos poucos água. Então, vamos lá. Well, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode colocar o cimento sem penamento. Tá até fechado. Tá quase tudo fechado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora vamos fazer a parte Debaixo do acabamento do vaso Gente, vocês gostaram da minha camisa indiana Que eu ganhei Vou deixar aqui no meio Um corte Para fazer A drenagem Da água Vai ser muito certinho também E agora vamos pegar o vaso Colocar aqui Aperta E com a faca Vamos fazer isso Ó Unir uma peça com a outra Que é justamente o acabamento do seu trabalho Aqui está o meu trabalho E como eu disse Se não der com a faca Você vai com a mão mesmo É o que eu vou fazer agora Vou com a mão Espera por 24 horas Para tirar a peça daqui Para tirar a peça daqui Certo? É assim Eu acho que deu para vocês entenderem E agora eu vou esperar por 24 horas para pintar Olha só pessoal como ficou o vaso Já pronto Já sequinho Já bom pintar Olha só como ficou a parte do fundo O acabamento Certo? E agora eu só vou voltar com vocês com ele pintado Que fica a gosto E a critério de vocês A pintura do vaso Certo? Eu volto com ele pintado Ficou o nosso vaso Não plantei Porque no momento aqui Eu não tinha planta Espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilha Se inscreva no canal Certo? E corre lá também No grupo Niuas com amor No facebook Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link de lá Certo? E um beijo Espero que vocês tenham gostado mesmo Comentem Compartilhem E até mais Beijo 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 Meus amores Tchau Beijo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti